Música Seu piso de madeira precisa de reparos. O móvel está arranhado. Você não precisa se desfazer ou trocar tudo. Basta utilizar a massa F12 da Viapol. Uma massa especial, desenvolvida para corrigir, rejuntar ou calafetar assoários e superfícies de madeira, com muito mais facilidade. Além de ser compatível com sistemas comuns de acabamento, é solúvel, fácil de lixar, atóxica e não necessita de agentes de cura. Primeiramente, verifique se você está utilizando todos os equipamentos de proteção para garantir sua segurança. Óculos de proteção, máscara e luvas de borracha. Aplicar a massa F12 não tem erro. Basta usar as ferramentas certas. Você só precisa de espátula, lixa, pincel e misturador manual. O sucesso da aplicação começa no preparo da superfície. É importante que esteja firme, limpa e sem resíduos, como poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo. Caso a aplicação seja em assoários de tábuas, verifique se as peças estão firmemente colocadas, com espaçamento entre apoios no máximo de 40 centímetros e encaixe tipo macho e fêmea. Para começar, é só mexer bem o conteúdo da embalagem até obter uma massa homogênea e sem grumos. Agora, é só aplicar. Com a ajuda de uma espátula, aplique a massa F12 na superfície de madeira. Aguarde até secar. Lembrando que o tempo pode variar de acordo com a espessura da camada aplicada. Antes da cura total do produto, faça o lixamento prévio. Após a secagem, aplique o acabamento de sua preferência. Importante! Rejuntamentos estreitos são normalmente calafetados com apenas uma demão. Já nos rejuntamentos mais largos, é necessário aplicar duas demãos.